E aí Então esmocando e vai lá na frente vai lá na frente vai lá na frente Achou costas, achou costas, achou costas Achou costas Arruchou mano caralho velho Boa cor! Sobe 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 Deito 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 Não tem câmera, não tem câmera Pega aqui o do sapão Fica aqui Ele ta fechado de certo também Peguei mira Carregando Atras, atras, atras Quebrou a claim Tô marcando Entrou no meu corpo Boa Ainda lá Segura Tô aqui, tô aqui deitado Deixa eu fazer três K Deixa eu fazer três K Pua Boa Boa Bin Laden Mais um, mais um Mais um Bin Laden Me rushou, me rushou, ta meado, ta meado Boa Bin Laden Boa Bin Laden Pua caralho, vamo velho Vamo porra O que será? O que será? Era o defuser. Era o termite. Vini, mata, mata o caralho. Outra tela. Tava aqui, tava aqui. Boa! Boa! Ah, é uma puta! Uou! Meu porra! Eu amo muito, meu porra! Eu sou um rito pra tomar louco, velho. Puta que pariu. Eu não escuro, velho. Hai! Uou! callou-se Ah, faz lá! Tchau!